Pai, que susto! Não, que susto você mexendo aí, a gente nem sabe o que é isso. Tem um papel só. Tem um monte de papel, né? Calma, olha direito. Vai que tem um prego, sei lá. Vai que pega todos, pega todos, tira daí, tem escudo, vai. Ó, aqui é o maior papel, aqui é a escolha de caderno. Então vem cá, pega tudo, traz aí. Mano, a gente tá cheio de papel aqui. Uns é conta de água, conta de luz, né, dá pra ver nitidamente. Mas um parece algo escrito. Olha aí. Vou abrir esse. Ó, isso aqui é conta, conta. Te odeio. Já tá escrito um te odeio aqui. Que? Olha aí. Pode ler? Mano, é uma cartona, olha isso aqui. Eu já vi o Oi Maria, deixa eu ler. Eu te odeio, mano. Sempre é pra Maria, né? Impressionante. Oi Maria chatinha, estou escrevendo essa carta para te dizer o quanto te odeio, o quanto você é chata e insuportável. Moro na sua rua e a partir de hoje, se preparo, pois vou te perturbar e na primeira oportunidade vou transformar a sua vida em um inferno. Sua cretina. Nossa senhora, mano. Não. A Sarah, acho que ela foi um boiado. A Sarah ficou. Não, ela tá lá em cima, ela tava conversando com a minha. Calma, calma, calma. Mano, vamos gravar, dane-se, quer coisa. Se me gravar, vai dar um processo, eu tô logo falando. Entra aqui. Não me grava. Entra, mano. O que é você? Por que você mandou essa carta pra gente? Por que você mandou aquilo? Te conhece? A Maria. Nunca nem tive na vida sem me odeia. Não, é sério. Quem é você? Você já me viu? Hã? Será que você me conhece? Não. Sou sua vizinha. Não é não, eu não te conheço. Vizinha o quê? A gente sabe quem é a vizinha aqui do lado. Eu moro na rua de baixo. E tá, e o que você tá falando? Você que deixou uma carta aí? Sim. Xingando a Maria? Falando que ela insuportava. Falando que ela insuportava. Tá doida? Não, não entra na minha casa não, não entra na minha casa não. Tá achando o quê? Você é estranho, esquisito. Não, é sério, é sério. Sai da minha casa, por favor. Gente, aqui tem vários sabores de bang. Só que eu já falei pra vocês um milhão de vezes que o Frozen Rose é o meu favorito. Mano, é muito bom mesmo. E pra você que tem vontade de comprar bang, é só ir no primeiro link da descrição. Vai sair lá no site da bang. Aí usa o meu código de desconto que tá aparecendo aqui em cima. Porque todo mundo gosta de um descontinho, né? Tomar até mais um goi porque... Esse aqui é muito bom mesmo. Também segue a bang lá no Instagram. Tá passando aqui do lado. E segue o CEO da bang. Porque eles postam várias coisas legais e várias novidades lá no Instagram deles. Então é nóis, tamo junto. Valeu bang pela parceria. Vai no primeiro link da descrição. Usa o meu código de desconto e sigam eles no Instagram. Não se esqueçam. Valeu bang. Tamo junto. Deb for Haters. Bro! Gente, a gente vai chamar a minha amiga, que ela é da minha sala, inclusive. Ela é vizinha nossa também. Tipo vizinha grudada. É, geralmente a casa do lado pra perguntar pra ela se ela conhece ou se ela já... Vamos lá chamar ela. Ó, e outra coisa que é bom, a Tamires mora aqui há muito mais tempo que a gente. É, tô provavelmente falando da coisa. Entendeu. Não, pelo menos tem uma base. Gente, aí é a vizinha aqui literalmente do nosso lado, sabe? E ela é amiga da Maria, estudando na mesma escola que a Maria, aliás. Olha o carro ligando. Bem na hora que a gente saiu, tem um carro ligando. É. E saindo. Vocês tão vendo? Eu só não vou gravar pra não pegar a placa nem nada do tipo. Mas esse carro já tava aí. Certeza? Já, eu acho. Não, é vizinha, né? Não. Não. Maria, tava parado na frente de casa. Eu não... E pelo menos eu nunca vi esse carro. Olha lá. Foi bem na hora que a gente saiu. Cês... Mano, vai fal... Cês viram isso? Na hora que a gente saiu... A gente saiu, ela saiu. Ligou? É. É aqui já, né? Chama ela aí. Cês precisa ajudar a gente, porque... Não, vamo ali em casa. Vamo ali pra dentro de casa, rapidinho. É coisa rápida. A gente só quer tirar uma dúvida com você de uma coisa. Fecha aí. Vamo ali em casa. Gente. Tô com medo. Não. O carro é muito sério. Depois do carro. Vamo rápido. Cê é porque é com medo de verdade. Ou, bem na hora que a gente saiu, um carro liga. Liga o farol. Muita coincidência, né? Não, muita coincidência não. Muita coincidência não, muito medo mesmo. Primeira pergunta. Cê mora aqui há quanto tempo? Já faz bastante tempo. Mais de três anos? Mais. É, então ela vai saber. É, já vai saber muito mais do que a gente, né? Hoje de tarde, a mãe ficou apertando muita companhia. Aí eu fiquei tipo assim, quem será que é? Aí eu sei, eu falei, uma menina... E o Alisa falou que uma pessoa tinha colocado uma carta na caixinha de correio. Então eu peguei a carta e ri. E era simplesmente uma carta falando que eu odiava, que eu gostava de mim, que eu era uma crentina, que ia estragar com a minha vida. Aí eu fiquei tipo assim... Não, é uma carta tipo grande. Aí tipo, depois ela tocou de novo, a gente saiu e eu falei com ela. E ela falou que mora aqui na vizinhança. É, ela falou que mora nessa rua, só que descendo. Aí a gente falou, meu, a gente não sabe quem é. A Maria já viu ela na rua uma vez. Aí a gente falou, mano, vamos chamar a Tamiris, porque talvez ela conheça. Eu nunca vi essa menina aqui nessa... Ela é tipo... Então, na escola... Ela não é tipo aqui. Ela é tipo ali na rua de baixo, assim, sabe? Descendo um pouquinho. Ó, se fosse da escola de vocês, você ia reconhecer, né? Eu achei que era... Sabe aquela menina que a gente brigou? Você... Eu achei que era ela. Mas... Não é, você viu a cara dela, né? Ela é altinha também. Ela é mais alta que você. Ela é mais alta que você. Mais alta que eu. É verdade. Mano, e agora? Vai ficar muito mais difícil. Vai ficar difícil, eu achei que a Tamiris ia saber. Eu também, eu falei, não, achei que... Vou perguntar e ela vai... Tipo, é da rua, nada? Não, não dá. Nem que é da escola de vocês, mas... Mas aqui tem mais gente adulta, né? Mas aí não, esse vai é mais de... Senhor, gente... Tipo assim, a gente mora aqui, querendo não, há quase dois anos. A gente também ia saber se tivesse alguma criança. Mano, agora eu tô muito mais intrigado e preocupado. Sem entender literalmente nada, entendeu? Eu achei que a gente ia resolver isso agora. Pelo menos ela ia saber aonde que mora. Ou quem é. Falar, ah, é fulana, eu não sei aonde mora. Mas já vi ela na rua. Então, mas a gente sabe que ela é daqui porque você já viu ela. É, eu já vi ela. Eu vi ela na rua de baixo. Então a gente sabe que é daqui de verdade. A gente só não sabe da onde que é. Gente, eu perdi meu celular. Tá falando sério? Eu tô, eu tô procurando isso na hora que a gente saiu. Porque não, não achei. Não, e na hora que a gente tava saindo ali, eu ouvi você perguntando pra Sarah. É, eu não tenho bolso. Não, mas eu não vi não. Fica! Maria. Pelo amor de Deus. Eu tô falando sério que você gostou do celular. Maria. Você tava com seu celular a que horas? Na hora que eu saí, eu ficava lá pra falar com ela. Então, mas na hora que você falou, eu tava gravando. Você tava com seu celular, eu acho. Só que você saiu mais uma vez, né? Saiu mais uma vez. Então, foi nessa última vez. Você saiu com o celular. Desligou. Alguém desligou. Desligou? Desligaram. Mas até a gente na casa não tem como... Maria. Ela roubou meu celular. Liga de novo, Sarah. Maria, você levou pra lá? Não, porque senão vai cair na caixa de correio. Se alguém desligou, ela tá com ela. Nossa senhora. Desligou? Não, parece que quando acontece uma coisa ruim, não acontece uma. Acontece oito. É direto na caixa postal, João. Tá pedindo pra gravar o recado. Tá caindo na caixa postal direto. Então, tipo, desligou agora. A primeira ela cancelou e agora ela desligou. Aqui, Maria. Não, nem é o meu. É o meu. Eu sei, ó. Tem até uma foto ruim. Ó. Não, não é possível. Mano. Olha... Não. Posso falar uma coisa? Eu ia falar... A Maria foi roubada. Porque eu ia falar pra ela... Eu ia falar pra você olhar lá na frente. Só que tão desligando. Então, tipo, tá com alguém... Não, não vou ver o celular. Nossa, agora eu vou bater nela. Não, agora você vai bater nela não. Agora a gente tem que chamar pelo menos a polícia. Não me lembra. Além de escroto, é ladra. Não, não é possível. E eu fiquei com medo e eu não sabia onde pôr. E eu coloquei... Eu coloquei... Bem em cima de alguma coisa. Vocês não viram o celular? Você deve ter colocado aqui. Eu deixei ele aí. Te juro, eu vou fazer isso daqui, ó. Calma aí, mas... Mas eu tava gravando. Eu ia ver. Ah, não. Foi na segunda vez. Eu cheguei assim, diz assim, ó. E abri o portão. Faz sentido. Ela entrou, pegou o celular e botou no bolso. Mas... Ela entrou pela hora? Eu acho que entrou porque teve uma hora que eu falei assim, né? Não foi a primeira vez que ela entrou? Foi, mas eu tava sem celular a primeira vez. Foi na segunda que ela... Então, e a primeira, eu ia ver. Eu ia pegar ela pegando ali. Eu tava olhando. Tipo, sabe? Eu ia ver. Ela entrou na segunda vez? Ela fez assim. Eu falei, mas eu nem te conheço. Aí o portão foi aberto. Ela fez assim, ó. Como assim? Você não me conhece? E ficou assim, encostada a mão na parede. Liga mais uma vez, Sarah. Liga mais uma vez. Que não é possível que você perdeu o celular, Maria. Não é possível. Não, não perdeu, né? Ela foi roubada, tecnicamente. Tecnicamente não. Literalmente, né? Ela foi roubada. Não entrei com o celular. Liga mais uma vez. Eu entrei ainda com a mão assim no rosto, lembra? Você até gravou. E você tá sem bolso? Você tá sem nada. Eu até sem bolso. Antes chamou? A primeira vez chamou? Chamou. Chamou e desligou. Agora tá indo do cachorro pra perda. Então, tipo, ela desligou o celular. Desligou. Eu tô... Ai... Isso que agora é, mano, é chamar a polícia. É porque, tipo assim... Não é nem pelas ameaças nem nada do tipo, mas roubar um celular é muito pior, né? Quer ela xingar a gente? Que se dane ela, nós tá com um balde de água nela e acabou. Agora o celular.